E aí galera, beleza? Hoje eu não fazia um vídeo Doom da Marvel Future Fight É um jogo que eu fazia Vídeo lá no Lá no outro canal antigo Né? Que vocês gostavam Só que vão gostar nisso agora E amanhã, antes de amanhã já deixa Seu like Inscrevam-se no meu canal Já compartilhem Pelo WhatsApp, Facebook No meu Twitter, nas redes sociais E pode comentar O que você acha desse vídeo E convida seu amigo Para se inscrever Nesse canal e ativa seus links Que é importante Para não perder nenhuma Notificação aí Hoje é especial dia das mães E hoje eu tava lá no restaurante Com a minha mãe Com meu pai, com meu irmão Por causa da celebração E lá eu tava jogando esse jogo Quando a gente esperava numa mesa Aí eu ganhei esse novo uniforme Do Homem-Formiga Do Capitão América Guerra Civil E nós vamos fazer testes com ele Bele? Ok, pessoal Bele, galera? Bele, vamos fazer testes com ele agora E ele tem que ser sozinho, beleza? O Homem-Formiga Depois eu coloco de volta Beleza? Bom, então vamos jogar com ele Bom, então vamos jogar com ele agora Vai ser Homem-Formiga O Homem-Formiga Um personagem muito especial da galera Bele Bele Bele, vamo lá Bele Ok Ok Ae Ae Bom Ok Ganhamos Ok 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 Ae 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 Obrigado Ae B Ae Vamos lá Ant-Man Vamos acabar com a garota esquilo Vamos nessa Ganhamos Ok Então esse era o vídeo Espero que tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar seu like É importante Para se inscrever no meu canal Tchau